Quem me acompanha tá ligado o quanto que eu sou apaixonado por Monster Hunter O primeiro que eu joguei foi lá no 3DS E é um jogo difícil de entrar, tá? Eu já vou falar isso Se você nunca jogou Monster Hunter, fica nesse vídeo até o final Que eu vou te passar uma boa visão de como é, do que esperar, de como se adaptar Se você tá assistindo esse vídeo porque você jogou o Monster Hunter World E agora você tá ansioso pra ver se vale a pena comprar o Monster Hunter Rise ou não Também fica nesse vídeo que eu vou direcionar a grande parte da minha comunicação pra esses dois grupos, tá? O grupo que nunca jogou Monster Hunter e quer começar pelo Rise E o Rise é um excelente Monster Hunter pra começar, pra ser o seu primeiro Monster Hunter E pra você que tá no World, como eu, quando eu vi o Rise anunciando E ele era exclusivo de Switch e eu vi que eles tinham colocado algumas mecânicas diferentes Eu estranhei, porque eu acho o Monster Hunter World muito bom, tá? Mas eu fiquei meio pé atrás, eu não tava curtindo muito o que eu tava vendo Nas apresentações do Monster Hunter Rise Me hypava porque era Monster Hunter, mas me parecia que não tava tanto com a cara de Monster Hunter E, mano, eu tava muito enganado Porque pra quem também acompanha meus conteúdos, principalmente minhas lives Ano passado eu fiz live de Monster Hunter Rise no lançamento Fiz live jogando em duo com roxo, com marquinhos E eu sou apaixonado pelo Monster Hunter Rise Eu joguei muito no Switch, eu acho que eu joguei mais Monster Hunter Rise no Switch Do que o próprio Zelda Breath of the Wild, sim Porque, mano, eu sou real, apaixonado, eu acho muito divertido E é um jogo que encaixa em vários momentos Então a portabilidade do Switch também me ajudava muito Às vezes eu tava em algum lugar, ia fazer alguma viagem, alguma coisa Bom, Monster Hunter Rise eu conseguia jogar desencanadão e me divertir bastante Mas aí vem o portabilidade do PC Patife, eu não sei o que é Monster Hunter Tô vendo agora, tô aqui no PC, vi na Steam, vi pré-venda Mano, fui no YouTube, procurei review, análise Vale a pena, cai no seu vídeo E aí, vale a pena? Meu irmão, vale muito É um jogo que é difícil você entrar nele Por quê? Ele é muito característico Ele tem muito menu, muito botão, muita opção Muita exploração, muito crafting Você entra naquela vila As primeiras missões são muito pacatas Isso é clássico do Monster Hunter As primeiras missões são muito chatas E aí quando você começa a enfrentar os monstros Você meio que não entende também Porque a impressão que dá é que você tem poucos movimentos com a sua arma Então o jogo, ele é um jogo que Ele tem um processo inicial de aprendizado muito lento E aí quando ele vai escalando É a hora que fica muito louco Por quê? Todas as armas do Monster Hunter Ela muda completamente o seu estilo de jogo, tá? E o monstro que você tá enfrentando também Então vai ter um monstro que voa E que o ponto fraco dele é a asa E aí você vai ter que focar seus ataques na asa, mano E como só fica subindo uns numerinhos Não dá pra ter muita noção do que tá acontecendo Se você não manja muito de que os monstros têm os pontos fracos ou não Você vai sofrer um pouquinho Então quando você começar a jogar o Monster Hunter ali Você vai ter que fazer os tutoriais Você vai ter muito texto pra ler Muito tutorial pra ler O começo do Monster Hunter realmente é difícil Inclusive tem uma demo disponível na Steam já Se você quiser jogar Eu não sei se tem no Switch também Mas vale a pena você baixar só pra ter uma noção Porque se não me engano Essa demo te joga em missões mais avançadas Em caças mais altas E já te dá uma variedade de equipamentos Pra você entender mais ou menos o que eu tô falando Vale muito a pena quando você gostar E quando você sentir que alguma arma te despertou Ou alguma coisa Você vai no YouTube e procura conteúdo Procura o moveset, combos e dicas daquela arma Porque essa é a parte boa dele já ter saído há um ano pro Switch Tem bastante conteúdo online de Monster Hunter Rise Então você não precisa ter dúvidas sobre onde explorar Onde pegar itens, que arma usar Como que funciona cada combo E essa dica vale também pro pessoal do Monster Hunter World Por quê? Porque eles colocaram duas mecânicas novas nesse Monster Hunter Rise Que é as mecânicas que me deixaram com o pé atrás Mas depois que você joga é impossível jogar sem Que é o cabe inseto e o amicão Vocês já estão acostumados com o amigato O amigato é um companheiro felino que a gente tem E você pode montar ele pra te ajudar nas partidas Então você quer que ele te cure, ou você quer que ele pegue itens Ou você quer que ele fioque-poque na porrada e tudo mais E a gente já está acostumado a isso no Monster Hunter World Agora no Monster Hunter Rise, além do amigato, a gente tem o amicão O amicão é mais ou menos o mesmo esquema Ele tem habilidades únicas, ele tem equipamentos únicos Mas além disso, ele serve de montaria E isso já é uma abertura muito grande Porque agora você pode começar todos os combates já no alto Você pode começar com o primeiro ataque vertical alto E pra quem, dependendo da sua arma, sabe o quanto que isso é importante Ele aumenta na circulação e querendo ou não no modo single player Você agora tem dois assistentes batendo no monstro Pra você pensar nas melhores estratégias pra fazer na hora do combate E eles colocaram também o cabin set E o cabin set é um negócio que eu pensei que ia ser zoado Mas é maravilhoso Eles aumentaram muito a mobilidade nesse jogo Se você viciou no Monster Hunter World Você vai estranhar algumas coisas, mas positivamente Porque o cabin set ele te dá verticalidade Ele te dá velocidade E você consegue andar pelas paredes e emendar outros golpes Além disso, ele amplia a gama de ataques que todas as armas tem Então você consegue se jogar pra cima com o martelo e cair rodando Você tem um ataque que usa dois cabin setos E você consegue dar uma martelada de cima pra baixo que abre o chão Então você fica menos preso Você tem mais versatilidade de ataques Eles também colocaram uma mecânica pra mudar o seu moveset das armas Então você tem como pegar a sua arma E configurar ela pra ficar de uma maneira que se adapta melhor a você Isso aumenta o leque de possibilidades Então pra galera nova já vai falar Meu Deus, é mais coisa pra aprender? É, é mais coisa pra aprender Mas pra galera antiga vai abrir o olho de que a sua arma Que você gostou muito de jogar no Monster Hunter World Ela vai ampliar muito a sua gama de ataques agora no Monster Hunter Rise Tudo isso, mano, melhora muito a mecânica de jogo E depois que você jogar o Rise Você vai ter bastante dificuldade até de voltar pro World Falando sobre parte técnica Antes de avaliar a questão de gameplay e tudo mais Ele tá bem otimizado Ele é menos bonito, eu sinto, no sentido de textura E graficamente ele é menos detalhado, parece Mas a resolução funciona muito bem O jogo tá bem otimizado Ele tá funcionando em PCs fracos Até porque é um port que vem do Switch O Switch, por ser portátil, ele é uma maquininha menos potente Mas você consegue jogar ele muito bem em PCs Até mais de entrada ali Então se você tiver um PC de entrada, médio Isso com certeza vai rodar tranquilo Se você tiver um PC parrodão Você vai conseguir rodar com uma resolução alta E uma qualidade boa, se não me engano Os trailers até falaram que eles colocaram ultra-wide Eu não testei isso porque eu não tenho monitor ultra-wide Mas funciona tranquilamente A questão de desempenho O port foi muito bem feito pro PC Então pode jogar sem medo Uma das coisas que eu estranhei do World Porque, mano, eu amava bastante o World Uma das coisas que eu estranhei foi A mudança de ambiente Porque a gente tem aquela base dos caçadores grandes O ferreiro, as comidas É tudo mais hardcore no World Quando você vai pra lá Você vai pra um vilarejinho tranquilo Ele é todo mais anime, tá ligado? Tem musiquinha A comida não é mais aquelas comidas fartas Aqueles bifões, aqueles arroz Não, umas bolinhas Os dangos de coelho na tradução Então, essas comidinhas mais bonitinhas É tudo mais fofinho ali Mas, mano, não perde complexidade, tá? O vilarejo é excepcional Os personagens colocados ali São muito interativos Então, toda hora você vai ter uma missão diferente Você vai conhecer a profissão de cada um deles O vilarejo é bonito Tem bastante coisa pra fazer E quem joga Monster Hunter sabe Porque no Monster Hunter você nunca jogou É o seguinte Você tem a sua base ali, o seu vilarejo Você vai chegar numa central de missões Você vai pegar a sua missão E aí você é tirado do vilarejo E jogado pra essa missão A missão se passa em ambientes padrões Então tem a floresta Tem o deserto Tem N cenários E você vai conhecendo as características Porque esses cenários são fixos O spawn de itens é fixos E isso aumenta o número de criaturas Que aparecem ali Conforme você vai avançando durante o game O vilarejo Pra galera do Monster Hunter Que tá ligado o quanto que isso é importante É muito legal Ele é bem complexo Ele tem bastante atividade pra fazer Inclusive pra quem é novo É um processo que você tem que ter paciência E aprender uma coisa de cada vez Vale a pena conversar com jogadores mais experientes Procurar conteúdo no YouTube Ver as minhas lives que eu vou poder fazer a partir do dia 12 Eu ainda não posso fazer Eu só posso produzir esse conteúdo review aqui pra vocês Com cenas que eu capturei jogando E também tinha uma limitação Eu não posso gravar por exemplo cutscenes dos monstros Ou coisas do tipo Mas enfim A temática do jogo é muito bem abordada O vilarejo é muito legal As mecânicas novas são muito boas Então todos esses elementos fazem com que O gameplay seja bem legal E aí o Monster Hunter A parada é a seguinte A campanha dele já é bem legal e bem complexa Então tem uma história Tem agora as missões também de frenesim Então os monstros atacam o seu vilarejo E você tem que montar umas torres de defesa E dar porrada neles Eu não gostei muito dessa parte não Eu achei que não é tão legal de fazer Quanto caçar um monstro no habitat natural deles Mas ainda assim Funciona, é legal Dá bastante item E dá uma diferenciada Depois que você termina a campanha do jogo Que se não me engano é até dificuldade 7 ou 8 Eu não lembro porque eu ainda não zerei a versão de PC Eu zerei só a do Switch ano passado Mas enfim Aí é que começa também a paoleira do jogo Por quê? Porque você pode ir para as caçadas do multiplayer As caçadas online São caçadas muito mais difíceis Com uma gama muito mais complexa de criaturas Mas é multiplayer Então você pode chamar os seus amigos para jogar Ou você pode jogar com desconhecidos E ali o bagulho fica louco, mano Tanto que vocês vão ver que nessa minha gameplay Eu vou usar duas caçadas em específico Eu uso minhas duas armas favoritas Em uma delas eu uso a long sword A espada longa que eu acho lindo de lutar E a outra eu acho que é a melhor arma para mim Que eu mais me habitei Que é o martelão E vocês vão ver que minha build está toda torta Eu só fui pegando os negócios realmente Para passar as imagens nesse review aqui Para vocês terem bastante imersão aí Enquanto eu estou falando aqui Eu estou filmando minha cara Mas eu não quero que minha cara apareça Porque tem bastante cena da gameplay Dos conflitos Então eu só realmente fiz uma build mescladona Eu não pensei em nada Eu só montei um personagem Mas por que? Eu estou jogando a campanha meio ruchado Porque o que eu quero mesmo É subir o meu rank de caçador Nas online Que são as grandes caçadas difíceis E desafiadoras Então, mano Eu estou só dando uma ruchadora Então vocês vão ver que eu vou até enfrentar O Hatchian aí E, cara, minha build está toda quebrada A primeira vez que você enfrenta Cada uma dessas criaturas, mano É muito memorável, tá? A primeira vez que você enfrenta Um Anjanate A primeira vez que você vai trombar Um Magnalus Magnamalus? Acho que é Magnamalus Enfim Você vai marcar na sua memória Eu acho que isso é muito legal do videogame Quando a criatura que você está enfrentando Ela é xoxa Ela é sem graça O jogo não te marca E o Monster Hunter Ele faz isso muito bem há anos Então você tem uma criatura Que é extremamente bem desenvolvida A criatura, ela é segmentada Então, tipo assim Pô, você bater com a arma na asa dela Vai fazer algum item específico Cair do bicho, né? Você vai arrancar um pedaço do rabo dele Você vai arrancar um pedaço do chifre dele E esses itens você vai usar Para craftar armaduras novas E esses bichos Além de todo o design deles Ser bem pensado Para essa questão Para você que nunca jogou, né? Eles também tem toda uma cadeia Eles tem um ecossistema Do qual eles fazem parte Então, eles brigam entre eles Eles tem um lugar onde eles dormem Eles tem um lugar onde eles se recuperam Eles tem cadeia alimentar Então, eles tem elementos Que eles interagem no mapa Eles tem pequenas criaturas Que circulam eles Das quais às vezes eles se alimentam Das quais às vezes eles cuidam Eles cuidam Então, tipo, mano A complexidade por trás de cada um dos monstros É muito legal Além do que Quando você mata o monstro Aí vem a parte do crafting Você vem com peças desse monstro Pedaços desse monstro Então, a cauda dele A pele dele É o dente dele É o chifre dele E com isso você consegue construir equipamentos Que vão melhorar E vão trazer um pouco das características desse monstro Por exemplo Tem um bicho ali de fogo Tá? Você vê que ele cospe fogo Mano, então provavelmente O set dele vai te dar resistência a fogo E também vai te dar ataques de fogo Tá? Você tem um bicho que, mano É cascudão mesmo aqui Tem um que, mano Que vai na lama Acabei de esquecer o nome dele Mas ele tem umas armas Ele tem uma armadura natural do corpo dele Mano, a armadura dele dá muita defesa Então você tem que repetir caçadas Várias vezes Pra montar o set Desse 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 monstro Que você tá caçando No Switch Eu comecei bem empolgado nessa Então, tipo Os primeiros monstros Eu caçava, tipo, cinco vezes, mano Pra montar o set dele Pra mim E pros meus amigos Porque, sim Você também pode montar o set daquele monstro Pro seu amigato E pro seu amicão E, cara E é muito gostosinho Você vai aprendendo um pouco mais Dos monstros Alguns você captura Pra ter que extrair algum tipo de material Então Existe uma complexidade bem grande Por causa disso Mas depois que eu fui pro multiplayer Que eu comecei a subir meu ranking de caçador E que eu comecei a mexer Com equipamentos mais altos Esses equipamentos do single player Do modo campanha Eles perdem a utilidade muito rápido Então Por isso que dessa vez no PC Eu tô meio que dando uma ruchadinha Na campanha Tô só fazendo o básico Pra zerar Pra liberar todos os elementos Pra liberar todos os mapas E tudo mais Pra quando o lançamento do jogo rolar A gente poder jogar em live Com as caçadas No nível mais alto Mais difícil Porque ali faz mais sentido Você construir Todo o seu arsenal de equipamentos Pra sua criatura Pro seu personagem Certo? Então Eu tô jogando mais ruchado Tô jogando mais De qualquer maneira Pra terminar a campanha Porque eu já passei por isso Pra depois eu poder focar E de fato montar os meus sets De acordo Com a necessidade Mas Caso seja a primeira vez Que você vai jogar Provavelmente você vai ter que enfrentar isso Então Você vai enfrentar um bicho Que mano Que tem fraqueza a fogo E aí você vai ter que voltar Em algum bicho Que você já matou Que tinha habilidade de fogo Você vai ter que matar ele algumas vezes Pra montar um equipamento Pra conseguir lidar Com aquele próximo monstro Que você tá enfrentando Então é um jogo Com uma rejogabilidade bem legal Até porque você tá sempre progredindo Você tá sempre trazendo novas coisas Além do que Como eu falei O vilarejo tá sendo atividades Então você tem missão Pra mandar os seus Amigos Amigatos E amicões Você tem O ninho da coruja Que sempre tem Tem nós Você tem como mandar Submarinos de mercadores Você tem muita missão de exploração Então assim Mano É um jogo que Sem a menor sombra de dúvidas Eu recomendo muito fortemente O jogo mais esperado desse ano Até o momento É o Elden Ring A gente obviamente Tem grandes promessas Nesse ano também Mas Se você Curte o estilo Quer um RPG Gosta um jogo de montagem É um jogo que eu Recomendo tranquilamente Se você nunca jogou Cara Vai na fé O Monster Hunter é muito legal Ele é muito complexo Exige Exige uma curva de aprendizado Tá Mas depois que você pega Essa curva de aprendizado E ao tempo inteiro Você vai aprendendo coisas novas Sobre os mons Sobre o ambiente É muito rico A tradução A localização do jogo Tá muito boa Então mano Vai sem medo Se é o seu estilo de jogo Pode ir na fé Eu recomendo fortemente Eu tô rejogando Com muito prazer O mesmo prazer Que eu joguei no Switch Da primeira vez Eu tô jogando agora E por mais que eu esteja Acelerando um pouco mais Ele é um jogo Que eu estou me divertindo E curtindo demais Certo Se você jogou Monster Hunter World Eu fiquei com o pé atrás Lá ano passado Antes de jogar no Switch Mas aí eu joguei no Switch Já me apaixonei Eu não consegui voltar A jogar o World No PC Na Steam Porque esses elementos Tipo o cabinceto Amicão São coisas que eu senti falta E agora Trazendo isso agora Pro PC Pro Rise É provavelmente um jogo Que eu vou jogar Ao longo do ano O jogo já saiu Com os conteúdos adicionais Que tinham no Switch Muitos deles Então já tem Um bônus de conteúdo Já tem desafios Já tem eventos Já tem coisas Pra você concluir Que foram as coisas Que foram sendo Disponibilizadas Parcialmente Pro Switch Já vem tudo Na versão de PC Então mano Você tem tranquilamente Um jogo de Muitas horas Pra jogar Assim como eu sei Que eu joguei no Switch Mano Eu tenho certeza Que a galera vai viciar Muito fortemente no PC Porque é um baita jogo Visualmente extremamente agradável Muito bem otimizado Muito divertido Muito gostoso E lembrando que além de tudo Tem essa questão do PVE Você não precisa zerar a campanha Pra jogar o co-op Você não precisa zerar a campanha Pra jogar o co-op Desde o comecinho ali Você já vai liberar Já as caçadas de nível alto No multiplayer Então caso você tenha amigos E vocês já quiserem Cair no multiplayer lá Você vai ter que jogar Pouca coisinha ali do single E já vai liberar rapidão Pra você grindar No multiplayer com seus amigos Então você não precisa Se preocupar com isso Beleza? Ainda assim tem a demo disponível Eu super recomendo E cara Recomendo tranquilamente Hoje é dia 10 de janeiro De 2022 A gente tem um ano Cheio de bons jogos Aí pela frente Bastante coisa pra acontecer A gente tá aí Beirando o lançamento Do God of War Também E aí depois a gente vai ter Um Wilder Ring Mas mano Tenho certeza Que é um jogo Que ao longo do ano Eu vou jogar muito Vai ser o Monster Hunter Rise Porque eu amo essa franquia Então assim Eu sou extremamente suspeito Eu espero que vocês Gostem também Certo? Como eu falei Vai tá rolando várias cenas Da minha gameplay Duas caçadas medianas Do modo campanha Que eu fiz Medianas? Porque elas são de dificuldade De quatro estrelas Não são as mais difíceis Eu já tô acostumado Então foi só realmente Pra ilustrar tudo Que eu ia falando aí Né? Então vai ter umas cenas Do vilarejo Vai ter umas cenas Da caçada E coisas do tipo É bastante coisa Pra vocês poderem Pelo menos sentir Um pouquinho do game aí Enquanto eu vou falando E ficar ansioso Que a gente tiver também Porque mano É muito massa Eu queria ter tido Mais tempo de jogar Final de ano Final e início de ano É sempre uma correria tremenda Né? Então eu Eu não consegui jogar O tanto que eu queria Eu queria chegar no dia 12 Já com o jogo terminado O modo campanha Pra poder abrir live E a gente poder fazer Só as caçadas Mais difíceis ali É que eu acho Que seria bem legal Eu não sei inclusive Se eu vou ter amigos Que vão jogar o Monster Hunter Rise Mas se eu tiver amigos Que vão jogar o Monster Hunter Rise Falem comigo Que a gente fecha Uma parezinha E vai caçar Monstrinhos gigantes É... Que é bem legal Tá? Tem arma pra todo mundo Tem equipamento pra todo mundo Mano É um baita jogo Um baita jogo Sério Vai na fé Vai sem medo Confia no Patifinho Que é sucesso Fechou meus queridos? A gente vai acabando Esse vídeo por aqui Se você gostou Deixa o seu like Se inscreve no canal E manda um comentário aí É sempre muito bom Trocar ideia sobre Monster Hunter Porque mano Eu sou apaixonado Por esse jogo Só agradecer novamente O pessoal da Tel Games E a Capcom Por terem me fornecido Essa aqui de acesso antecipado Vai me ajudar bastante Na produção de conteúdo A partir do dia 12 Principalmente Porque a minha ideia É jogar ele mais em live Porque é um baita jogo gostoso Pra gente ficar trocando uma ideia Pra acontecer coisas engraçadas E pra gente desvendar O mais legal é que No Switch Eu zerei a campanha Single player também Joguei até que bastante Do multiplayer Mas eu não fiz tudo Do multiplayer E saiu mais conteúdo Então vai ter bastante Conteúdo novo E desafiador Pra gente fazer juntos Nas lives Pra subir o nosso Rank de caçador Nos próximos dias aí Então espero vocês lá Fechou? Meus queridos É isso Tamo junto É nóis Um beijo Até a próxima E tchau